Fala pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma batalha de três empresas do segmento de calçados, do segmento de varejo. Uma batalha aqui, peso pesado, são empresas queridinhas da Bolsa de Valores, e a gente vai falar um pouquinho sobre análises, indicadores fundamentalistas dessas empresas. Fica ligado que essa batalha aqui promete. Bom, mas antes de ir para a batalha, vamos apresentar os competidores. A primeira empresa é a Grandene, é uma empresa que preza muito por ter sempre um valor razoável em caixa, então é uma empresa mais defensiva, é uma empresa que consegue distribuir em dado momento bons dividendos, é uma empresa liderada ainda por uma família, e é uma empresa com foco em calçados, e cada vez mais foco em calçados femininos. O que é legal dessa empresa é que ela mesma consegue desenhar muitos dos modelos que ela produz, e ela tem um histórico de conseguir acertar bons produtos, produtos de moda aí, que caem no gosto do consumidor. Além disso, ela atua em vários segmentos e várias classes sociais, o que também consegue garantir um share bastante, um market share bastante interessante para a empresa. Legal? Então, a nossa segunda competidora é a Vulcabras. Essa é uma empresa que cada vez mais tem se tornado uma empresa com foco em calçados esportivos e roupas esportivas. Então, dentro do portfólio aí da Vulcabras, a gente tem marcas como Mizuno, a gente tem marcas aí como Olímpicos, a gente tem, ela é a empresa licenciada para vender a marca Under Armour aqui no Brasil, que, se eu não me engano, é a terceira maior marca esportiva no mundo, e é uma marca que tem crescido bastante no Brasil. Então, essa é uma empresa que cada vez mais tem colocado foco em roupas, vestuários e calçados esportivos. O que é bastante legal disso é que, principalmente, os calçados esportivos têm uma margem muito boa. São tênis aí de alta performance que acabam sendo vendidos por preços elevados. E, de novo, né, preços mais altos, margens boas, é um bom indicativo de que a empresa consegue, de alguma maneira, ter diferenciais competitivos e ser rentável. E a nossa terceira competidora é a Alpargatas. Bom, a Alpargatas você com certeza conhece, talvez não por esse nome, mas ela é a dona aí da marca Havaianas. Todo mundo usa. E a Havaianas, você pode ver ela em todos os lugares do Brasil, principalmente na praia, mas ela tem agora como principal foco, ou se não for o principal, é um dos principais, a expansão para outros países. E o que é bastante bacana é que uma Havaiana vendida fora do Brasil tem um preço muito alto. Então, além de você conseguir vender em uma moeda forte, uma moeda seja aí um euro, um dólar, além disso, o preço cobrado consegue ser bastante atrativo. Por esse motivo, a empresa tem colocado bastante em foco na sua expansão internacional. Legal? Agora que a gente já conheceu os competidores, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Bom, usando de novo o Status Invest, tem uma ferramenta aqui chamada Comparador de Ações. A gente pode ver aqui primeiro a Grandene, coloquei aqui em segundo lugar a Vulcabras e por último a Alpargatas. Olha só, logo de cara aqui no site a gente já consegue ver quantas medalhinhas de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar a empresa pontuou. Então, de cara, a gente já consegue ver que a Vulcabras levou 14 medalhas de primeiro lugar, enquanto que a Grandene levou 12 e a Alpargatas apenas duas. A gente consegue ver de verdade que está entre Vulcabras e Grandene essa batalha. Mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores e comentar um pouquinho sobre eles. Falando primeiro sobre Dividend Yield, é uma empresa, como eu comentei no começo, a Grandene é uma empresa mais conhecida como pagadora de dividendos. Então, ela está atualmente com Dividend Yield de 8,64, enquanto que a Vulcabras é uma empresa que começa, nesse momento, a pagar um pouco mais Dividendos e a tendência parece ser que ela vai pagar um pouco mais Dividendos do que historicamente falou. Então, isso vai com certeza ser um pouco mais atrativo e a Alpargatas não é uma empresa que costuma pagar tantos proventos assim. Então, realmente isso aqui refletiu exatamente no que a gente está vendo. Um ponto legal é que a gente consegue até ver o gráfico. Então, ele já consegue listar aqui o patamar, a média, onde é que ela está localizada, qual empresa está acima, qual empresa que está abaixo. O segundo indicador legal é o PL, preço-lucro. Então, aqui a gente consegue ver se a empresa está barata, o cara versus o lucro que ela entregou no último ano. E aí, aqui o primeiro lugar ficou para a Vulcabrasa, então parece ser a empresa mais descontada com o indicador PL de 8,4. Já a Alpargatas aqui com 46, então, muita expectativa que o mercado está colocando, aparentemente, no crescimento e no lucro futuro da empresa. Quando a gente compara o P sobre VP, que também é um indicador legal, já que a gente consegue ver o preço, também é um indicador de valuation, a gente consegue ver o preço versus o patrimônio dela. De novo, mesmo reflexo, Alpargatas com 6,25, enquanto que a Vulcabrasa 1,9 e a Grandene 2,0. Outro indicador muito bacana para ver preço, para fazer o valuation, é o EV sobre EBITDA. Vou comentar um pouquinho desse indicador. Esse indicador, na verdade, ele considera o Enterprise Value, ou seja, todo o preço da companhia, inclusive considerando as dívidas, e divide pelo EBITDA da empresa, ou seja, o potencial de geração de caixa, uma aproximação do potencial de geração de caixa do último ano da empresa. Quanto menor esse indicador, melhor. Por quê? Quer dizer que a partir do EBITDA que ela gera, ela demoraria menos anos para conseguir comprar a própria empresa. Comprar a empresa inteira, inclusive com as dívidas. Legal? Então, quanto menor o EV sobre EBITDA, quer dizer que a empresa aparentemente está mais barata. Quanto maior o EV sobre EBITDA, mais descolado, mais alto está o preço. Vamos ver como é que ficou, então, esse indicador. Cara, de novo, né? Primeiro lugar para Vulcabrasa, 7,48. 28 segundos para Grandene, 12,61 e por último Alpargatas. Então, basicamente, aqui a gente tem vários indicadores de valuation, preço, todos esses caras aqui, a gente pode ver que a tendência é que realmente em todos eles a gente tem esse indicativo de que a Vulcabrasa é a empresa que parece estar mais descontada. Vamos olhar agora os indicadores de eficiência. Lembrando, indicadores de eficiência são muito importantes. Empresas eficientes possivelmente conseguem entregar melhores vantagens competitivas. E em momentos de crise, empresas com vantagens competitivas e eficientes acabam sofrendo menos. Então, a gente pode ver aqui, margem bruta. A gente vê uma margem muito boa da Alpargatas. Em segundo lugar, a Grandene e por último a Vulcabras. E aí, quando a gente vai até a margem líquida, que de fato é a margem final ali que representou o lucro da empresa, a gente vê que, em primeiro lugar, a gente tem a Grandene. Então, uma empresa que primou aí por conseguir entregar um lucro bastante agressivo versus a receita dela. Em segundo lugar, a gente tem a Vulcabras. E em terceiro lugar, a gente tem a Alpargatas. E falando agora sobre endividamento, de novo, né? Em primeiro lugar, em todos os indicadores que medem endividamento, a gente tem a Grandene. Como eu comentei, é uma empresa mais defensiva, que prima muito por ter bons valores em caixas e por consequência ter uma dívida menor. Em segundo lugar, a Alpargatas e, por último, a Vulcabras. Então, ainda assim, as dívidas estão muito baixas, né? De novo, eu gosto de usar como referência a dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2,5 vezes. As três empresas aqui estão muito menor do que isso. A gente tem duas empresas que têm mais caixa do que dívida, que é fantástico. E a Vulcabras, que tem uma dívida, ainda assim o valor é bem baixo. O valor dela, dívida líquida por EBITDA, está em 0,62. Então, de verdade, as três empresas podemos falar que estão com endividamento super controlado. E os indicadores de rentabilidade, a gente pode ver aqui, ROE, ROA e ROE, que além do giro de ativo, aqui está bem equilibrado, né? Então, em dado momento, talvez a Vulcabras seja que tem mais primeiros lugares, principalmente no ROE, no ROE, que no giro de ativo. E, em compensação, a Alpargatas não levou nenhuma vitória aqui em rentabilidade. E os últimos indicadores que a gente vai ver aqui é o indicador de crescimento. Então, a gente pode ver que a única empresa que cresceu as suas receitas nos últimos cinco anos foi a Vulcabras, que é a empresa aqui do meio, enquanto que a Grandene e a Alpargatas acabaram tendo um decréscimo de receita. Por outro lado, a gente pode ver que o crescimento de lucro da Vulcabras aqui não deu para calcular, provavelmente é porque a empresa, cinco anos atrás, entregou prejuízo. Então, quando a gente aplica a fórmula do Kager de lucro, não dá para calcular, não sai nenhum resultado. Em compensação, a Grandene cresceu 4,27%, enquanto que a Alpargatas, 10% os seus lucros. Interessante, né? A empresa tem uma receita um pouco menor, mas ela cresceu lucro. Quer dizer que a empresa conseguiu, apesar de vender menos, se tornar mais eficiente para conseguir pegar menos receita e entregar mais lucro. Show de bola, né? Gostou dessa batalha? Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você quiser escolher as próximas empresas, coloca aqui no comentário que eu vou gravar as batalhas de ações mais escolhidas. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima. 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 A CIDADE NO BRASIL